Música Vou mostrar agora o nosso simulador de erosão. Ele vai demonstrar os processos erosivos dos solos sobre diferentes coberturas. Temos aqui nesse primeiro modelo um solo vegetado, um solo com uma cobertura vegetal. Nós podemos ver que a água escorre lentamente e que o sistema radicular das árvores seguram grande parte desse solo. E a gente pode ver que a água que escorre é uma água mais limpa, é uma água mais clara. Nesse segundo modelo a gente pode ver que as gotas de água da chuva batem diretamente sobre o solo e transportam sedimentos. Nós podemos notar aqui nessa canaleta que a água que escorre, além de levar apenas água, ela carrega consigo uma grande quantidade de terra. Todo esse solo vai para onde? Esse solo vai ser acumulado nos rios, causando o processo de assoreamento. O nosso terceiro modelo é um solo que ocorre, infelizmente, muitas vezes aqui na nossa região, é um solo que ocorreu queimada. Toda a cobertura do solo vegetal é queimada, é perdida. E o que acontece? Todos os nutrientes que estavam nas plantas ficam prontamente disponíveis e são carregados também. Nessa terceira situação a gente nota um processo ainda mais grave, onde além do solo estar sem cobertura e ser transportado, ele vai levar com ele também toda aquela fuligem que contém toda a fertilidade do solo embora também. Então a gente pode notar que a gente vê uma água turva com o solo e toda a fertilidade do solo que antes estavam nas plantas está sendo levada embora também. Então esses processos, como a erosão, como as queimadas, são processos muito ruins para o meio ambiente e para o solo.